A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou nesta sexta-feira, dia 7 de julho, uma audiência pública no município de Joaçaba. Essa audiência faz parte de um ciclo de discussões pela ampliação da rede trifásica no meio rural. A rede trifásica no interior de Santa Catarina são indispensáveis para fazer frente ao novo tempo. Uma agricultura de automação, uma agricultura de alta tecnologia, uma agricultura de precisão, precisa muito de energia. E as energias de 30, 40 anos atrás, geralmente as energias monofásicas, bifásicas, elas não atendem mais a necessidade do produtor rural, que demanda por mais energia para fazer frente a esse novo tempo da agricultura, da automação. Temos problemas em que cai energia, isso é um dos maiores problemas. Você tem um pico de energia maior, acaba caindo a energia, o produtor não consegue fazer, daqui a pouco você tem que fazer um resfriamento de leite, você não consegue estar fazendo isso, acaba estragando tudo isso. Nós temos propriedades não só da agricultura, mas também da suinicultura, que precisam disso, que são equipamentos que a gente precisa ter uma qualidade nessa energia. A audiência pública é uma iniciativa da bancada do Oeste e as principais reivindicações da sociedade é pela modernização da atividade no campo e pela ampliação da agricultura. Então, nesse momento oportuno em que a Assembleia vai ao encontro da população, a gente capta todas essas necessidades para a construção desse projeto. Então, o nosso balanço é um balanço positivo no sentido de busca de informações e, ao mesmo tempo, também nos permite que, agora, através da bancada do Oeste, possamos compilar todas essas informações e transformar em uma proposta ao governo do Estado, à Celeste, em Santa Catarina, para resolvermos definitivamente este problema que se arrastam já há décadas aqui no território catarinense.